Oi, tudo bem? Eu tenho um presente pra você. Aqui embaixo tem um link pra você baixar um e-book. É um e-book com 10 dicas de neurociência. Essas dicas de neurociência servem pra você que é coach e pra você que também quer aplicar isso na sua própria vida. Lá no e-book tá dizendo o que é pra coach e o que é pra não coach. Vai fazer muita diferença pra você. Tá bem explicadinho, cada dica tem detalhes, informações de como você pode aplicar, se você é coach, como é que você pode aplicar com seus clientes, e na verdade o que esse e-book vai fazer pra você é te ajudar a melhorar sua mente, fazer com que sua mente trabalhe a seu favor e te ajudar a colocar a mente do seu cliente pra ajudá-lo também. Então, baixa aqui o e-book, é gratuito, é só clicar nesse link. Eu sou Carolina Calaça, eu sou coach executiva de negócios e quando eu preparei esse e-book pra você, o objetivo era facilitar o entendimento de como a mente funciona. Pode parecer complexo, mas não é. E quando você começa a otimizar a sua mente, você tem resultados muito melhores. E quando você, como profissional, como coach, psicólogo, terapeuta, consegue falar diretamente com a mente do seu cliente, os resultados dos seus projetos de coaching são muito melhores. Então, eu realmente recomendo, você vai ver que são informações de qualidade, embasadas através de pesquisas, tenho certeza que você vai gostar e você vai me agradecer. Tá bom? Grande abraço, clica aqui agora e baixa o seu e-book gratuitamente. Ainda não? Tá bom? Tá bom? Tchau. Tchau.